Eu sou Suzana Igaiara, eu sou professora no Departamento de Música. Hoje eu sou professora, mas eu estudei jornalismo e estudei música também. Na verdade, primeiro mesmo contato, eu vim a passear no campus quando eu era criança. Meu pai gostava de vir aqui na USP passear e eu sempre ficava sonhando de um dia estar aqui. Aí prestei vestibular para jornalismo e depois prestei novo vestibular para música. Bom, no curso de jornalismo eu acho que tudo era marcante, porque eram tempos muito intensos. A gente vivia assim muito a faculdade, então as aulas, lógico, tem muitas lembranças das aulas, mas os colegas eram, era muito rico o contato com os colegas e a gente adorava discutir todos os assuntos. Acabava a aula, a gente continuava, ficava tarde fazendo trabalho. Então, o que era mais marcante era essa intensidade. Eu não trabalhei com jornalismo. Na verdade, eu desisti de jornalismo quando eu arrumei um emprego. Eu estava me formando, estava no final do meu curso, meu pai trabalhava na Editora Abril, ele foi editor das revistas infantis e ele tinha conhecimentos lá. E uma vez me disse que a editora da revista Nova estava procurando pessoas para começar uma carreira e ele tinha me indicado para fazer uma entrevista. Bom, tinha uma grande possibilidade de eu me sair bem na entrevista e eu comecei a me sentir muito mal, tremer, ter suores e imaginar lá na redação e vi que não era para mim. Aí resolvi prestar vestibular de novo para a música, eu já estudava música desde criança e não trabalhei com jornalismo. Mas sempre trabalhei com os conhecimentos que eu adquiri no curso de jornalismo. Bom, eu estudo música desde criança. Na verdade, eu comecei a ler música antes de aprender a ler. Eu estudava, com quatro anos e meio, eu já estudava piano. Só que quando chegou a época da definição profissional, eu achava que a música era uma carreira instável, aquele preconceito que quase todo mundo tem. E resolvi fazer jornalismo. Quando eu desisti de jornalismo, então eu resolvi prestar de novo música aqui na ECA, mas eu não contei para ninguém. Na verdade, eu já tinha um outro curso, eu cursei jornalismo de manhã e cursei uma faculdade de música particular à noite. Então eu sempre continuei estudando piano e tal. Um professor com quem eu tinha enviado aula me convidou para fazer um curso em Nova York, para estudar piano lá. E aí, na minha realidade, isso era totalmente fora. Não tinha como. Eu nem falei para a minha família também dessa história, porque eu achava que era uma fantasia, uma coisa fora da minha realidade. Mas aí eu vi que, de repente, era o que eu queria fazer, música. E podia não ser como pianista, carreira de pianista, solista e tal. E aí, lógico, eu acompanhava, eu estava aqui na ECA, de qualquer jeito, acompanhava o que os professores faziam, tinha algum contato com os alunos e sabia que tinha um curso muito forte aqui. Então eu resolvi prestar, porque eu queria ter uma formação mais sólida, musical. E aí foi isso que eu vim buscar e acho que eu consegui. Um momento marcante no curso de música? Ai, é difícil, né? Porque são muitas coisas. Eu até me casei com um professor de música, então é difícil dizer, acho que foram muitos. Bom, o Marco era professor de canto coral, eu entrei como aluna, né? E logo depois, assim, a gente começou a namorar fora do departamento de música. Mas como tinha aquela situação de eu ser aluna, ele ser professora, foi muito rápido. Então nós casamos em seis meses. Vou falar, então, do departamento de música. Era na... quando eu... logo quando eu entrei, eu fui para o Madrigal, do departamento de música, que era um coro com poucos cantores, né? Selecionados. E a gente montou um espetáculo que se chamava O Coração do Homem. Foi levado numa primeira versão aqui na USP e depois ele foi levado no MASP. E ele incluía uma parte cênica, eu fui uma das pessoas que escreveu os programas, a gente montou os cenários, tinha figurino. Foi uma coisa muito marcante. A gente passava os fins de semana ensaiando, montando, trocando ideias, discutindo, né? Foi, acho que, das coisas mais marcantes que eu fiz aqui como aluna. Eu fiz o curso, já trabalhava durante todo o meu curso de música, como já era a minha segunda faculdade, eu fiz o curso todo já trabalhando, né? Passei por vários trabalhos, inclusive no ensino superior, dei aula em outras duas faculdades antes de entrar como professora. Como eu estou há muito tempo aqui, como estudante, depois como professora, acho que deu para acompanhar várias mudanças. Na verdade, acho que a ECA está sempre em mudança, né? Que é uma coisa boa. Quando eu prestei o concurso, por um lado, tenho vários colegas que também foram alunos, né? E o ambiente musical, ele, acho que até é um pouco pequeno. Então, por exemplo, no curso de música, os meus colegas de turma, a gente continua encontrando nas apresentações musicais. Então, não foi muito diferente estar no departamento como professora, porque tinha uma certa sequência. Bom, o mestrado, na época em que eu fiz o mestrado, a gente só tinha o mestrado em musicologia, que foi o que eu fiz. Eu trabalhei, foi um trabalho bem de pesquisa musicológica. Eu trabalhei em cima dos manuscritos que tinham sido doados aqui, que fazem parte do nosso acervo, que tinham sido doados para a USP, hoje eles estão na biblioteca, de um compositor que chama Henrique Oswald. Já existia um professor que tinha trabalhado muito com Henrique Oswald, que é o pianista José Eduardo Martins. E aí ele incentivava muito a pesquisa em torno desse acervo. Eu descobri que tinha obras corais e comecei a trabalhar nisso. No meio da pesquisa, eu terminei encontrando também um material em cartas entre compositores, que desvendou um processo super complicado da criação de uma das obras. Então, eu gosto muito do trabalho de pesquisa, de pesquisa musicológica, e foi muito bom ter realizado isso e ter o contato direto com os manuscritos. Eu fiz durante cinco anos o programa Canto Coral na Rádio USP. E isso foi uma das atividades que juntou essas minhas duas formações, de comunicação e de música. Eu adorava fazer o programa, porque era um momento... Primeiro que era lidar com o repertório, escolhia. Então, eu passava sempre a semana inteira escolhendo o que ia falar para os alunos. Tinha muito retorno, as pessoas escreviam e-mails, pediam coisas, mandavam CDs. Foi uma experiência ótima. E eu, antes de fazer esse programa, quando eu era aluna de jornalismo, eu participei de programa piloto de rádio, de programa de televisão. Eu sempre fui muito ativa nessas coisas, né? Já tinha feito outros programas como aluna. Então, foi uma oportunidade ótima, como professora, poder repartir um pouco desse conhecimento do repertório coral. Uma dessas mudanças de coordenação, o programa foi transformado, foi, na verdade, encerrado, né? Aquela série foi encerrada. Eu não queria que tivesse acabado, lógico, mas são coisas naturais. Aí, atualmente, tem alguns programas, mas em outro horário, com outro formato, aí eu já não continuei. Bom, comunicantos é o nome que a gente dá hoje para o laboratório coral, né? Então, o laboratório é a ideia de um espaço onde a gente faz as coisas. E lá a gente tem vários coros comunitários, né? Tem coros com vários estudantes de outros cursos, da ECA, de fora da ECA. E tem também nossos alunos de música. Nós orientamos os alunos para que eles trabalhem com os coralistas. Então, é uma delícia, porque a gente tem contato com funcionários, com professores, com alunos de outros cursos, com pós-graduandos. Às vezes, termina um ensaio lá discutindo projetos de física, que eu não entendo quase nada, mas um coralista comentando. É um espaço de troca e de fazer música, né? Porque acho que ainda faltam espaços para que as pessoas que não são músicos profissionais possam experimentar fazer música, ouvir música. Essa é a ideia do comunicante. Eu vou contar uma coisa que acho que é curiosa. Bom, eu sou daqui da... na turma de jornalismo, eu sou da turma de 80, né? Faz bastante tempo. Aí, quando a gente fez 20 anos de formados, a nossa turma, umas pessoas se organizaram para entrar em contato, fazer o pessoal entrar em contato, fazer um encontro para saber como estavam. Muitos tinham casado, tinham filhos, né? Trabalhando em várias áreas. E aí, a gente fez isso. E de lá para cá, a gente se fala todo dia. É uma coisa muito legal para mostrar o quanto que a vivência da ECA foi forte, né? A gente se lembra dos professores, lembra de histórias. De vez em quando, alguém lembra de alguém que estava na turma, que eu, por exemplo, não lembro de jeito nenhum. Outro dia, estavam falando de um colega, que era da nossa turma, e eu falei, gente, não é possível, acho que eu não estava lá, eu não lembro dessa figura, né? E hoje a gente se corresponde. Tem gente morando na Europa, tem gente morando em outras cidades, tem os filhos, a gente acompanha a carreira dos filhos. É uma história bem legal de ex-alunos da ECA. Escolher uma trilha sonora para ECA, eu acho que tem que ser uma trilha bem... trilha mesmo, que vai passando de um estilo para outro, que tenha todo tipo de música, que tenha muita criação, né? Porque a gente tem muita gente propondo músicas novas ou trilhas novas. Vai ter que ter um pouquinho de repertório coral aí, porque a gente tem que puxar um pouco a brasa para a sardinha, né? Mas acho que tem espaço para muitas músicas. Eu não queria citar um estilo, não, porque aí vai parecer que a gente está defendendo um estilo, né? Mas já que é para citar alguma música, eu estava pensando aqui, eu lembrei de uma coisa que talvez vocês conheçam, alguns dos alunos aqui, que era a música Bandejão, que foi feita por um aluno nosso, é meu orientando lá no curso de composição. Ele faz uma música para o coro da ECA, que é falando como que é comer no Bandejão, né? Então ele fez uma trilha para isso, tem até no YouTube, então dá para usar. O que a ECA precisa para o futuro? Bom, eu acho que mais contato, né? Eu vejo assim, as pessoas todas têm muitos projetos, elas trabalham muito, se empenham muito nas suas áreas, né? E às vezes a gente descobre até por acaso alguém fazendo um trabalho, um projeto que te interessa, né? Então eu acho que ainda falta um espaço de encontro, de encontro mesmo entre pessoas. Eu sei que tem os espaços institucionais, tem as comissões, as reuniões, mas eu acho que é pouco, né? Eu acho que a gente pode unir mais forças, né? Teve uma época, quando eu era estudante, que existia uma enorme discussão sobre a separação da ECA. Se falava muito nisso. Eu mesma fui representante de aluno defendendo o Instituto das Artes, que era uma espécie de separação da comunicação. E hoje eu acho que não, não tem nenhum sentido separar, né? Eu acho que a gente poderia ganhar muito se tivesse projetos mais multidisciplinares, que agregassem. O nosso projeto lá, de dentro da área coral, né? Que a gente sempre fala de algum lugar, né? Desse nosso lugar, a gente procura agregar pessoas. Mas acho que podia acontecer muito mais. O que a ECA representa? Sabe que é um pouco curioso, porque como eu fiz dois cursos de duas áreas diferentes, né? Que é da comunicação e da arte, depois eu ainda fiz mestrado aqui. Às vezes eu penso, a ECA é uma ou é outra. Tem uma coisa engraçada lá no departamento de música, que quando o pessoal vem fazer alguma atividade aqui, eles falam assim, os alunos, professores, aí eu vou lá na ECA, né? Então é curioso, porque afinal de contas o departamento de música também é a ECA, né? Então eu não sei dizer o que é a ECA, assim, acho que ela é uma soma de muitas partes. Às vezes a gente até esquece mesmo um pedaço, né? Se concentrem em um pedaço, depois vê o outro. Mas eu acho que é um espaço de criação, né? Um espaço de proposição. Acho que esse é o perfil da ECA. Acho que a ECA sempre está fazendo coisas diferentes e acho que a gente tem que continuar assim. Ah, eu adorei participar. Acho que é. Acho que como todo mundo, eu não sou muito das câmeras, não. Eu sou uma pessoa muito mais, ou do rádio, que não tem visual, ou do papel, que é o que mais eu gosto de fazer, que é escrever. Mas eu adorei, porque se fala muito que o Brasil não tem memória, né? E a ECA também, como se não tivesse muita ligação, às vezes. Então eu acho que o projeto está ajudando a mostrar essas memórias, né? Eu acho muito interessante, uma equipe super simpática, muito gostoso participar. Obrigada.